Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje dia 23 de novembro de 2015, começa mais um fechamento de mercado. Hoje um dia que prometia uma alta, a gente teve aí até por conta de uma alta que tivemos nas ADRs na sexta-feira, uma perspectiva de uma abertura positiva. Essa abertura até veio positiva, menos do que se esperava, mas acabamos perdendo força durante o pregão e a gente não teve de novo aquilo que eu falo para vocês, que é muito importante para que a gente tenha um movimento forte que é a unidade. Então hoje as ações da Vale e também de parte das empresas de siderurgia não performaram bem e os bancos aí no meio da tarde também vieram para uma forte queda, o que acabou trazendo o mercado para ficar trabalhando perto do zero. Depois de uma subida inicial acabou voltando e fechando perto do zero. E tudo isso acontece num ponto de muita resistência, que é um ponto que seria importante a gente ter rompido justamente para dar andamento nessa tendência bonita que a gente vem vivendo nos últimos dias, que trouxe principalmente os ativos dos bancos bem para cima. Então semana passada os bancos foram o destaque positivo e essa semana começa aí os bancos com um pouco de queda. Deixa eu começar mostrando o que eu estou falando, eu queria mostrar o gráfico portanto do Ibovespa para vocês entenderem aquilo que a gente está falando aqui desse ponto. Então olha só, o Ibovespa aqui tem uma resistência, a gente já bateu aqui outras vezes, batemos aqui, mercado veio para recuar, depois bateu aqui, mercado veio para recuar e hoje de novo a gente até trabalhou acima desse ponto, veio lá perto dessa região de 49 mil pontos do Ibovespa, que parece que tem um burro enterrado aqui, toda vez que vem aqui acaba voltando. E aí o mercado está fechando, eu vou até tirar essa linha para ficar mais fácil da gente visualizar, está fechando um candle aí que foi exatamente o candle do pregão de hoje, um candle aí que é extremamente negativo aparecer ele nesse ponto. Se a gente for observar, todas as vezes que a gente teve um candle com esse formato aqui, às vezes esse tipo de doji, às vezes aí um candle mais parecido com estrela cadente, a gente teve correção depois disso. Então a gente pode marcar aí alguns pontos em que tivemos candles parecidos exatamente com esses. Perfeito? De certa forma a gente percebe que o que trouxe o mercado para baixo hoje foi, mais uma vez aí, não foi todo o mercado, foi um pouco de correção em tube, foi um pouco de correção aí em BBAS, aliás um pouco não, uma correção um pouco maior em BBAS, se bem que ela se recuperou bem agora. E também BBDC puxando para baixo, aliás eu coloquei BBDC3, BBDC4 puxando para baixo, essa aqui com um pouco mais de força, mas é também dos ativos de banco o que está mais fraco. E para variar, vale mais um dia de queda, mais um dia aí buscando esse fundo dela por volta aí de 11,58, 11,56 que é o fundo anterior aí do gráfico diário, que é um gráfico aí que mostra já uma queda acumulada bem forte. Enfim, se por um lado a gente teve essas quedas, por outro aí alguns ativos performaram bem, é o caso, por exemplo, de São Martinho, que a gente falou aí no estudo de domingo, o caso de LAMB4, que está rompendo o topo, enfim, tiveram alguns setores aí que performaram bem, por isso que o Ibovespa hoje não saiu do zero, então está fechando aí com uma queda bem pequena, deixa eu ver aqui, na verdade perdendo aí 0,05 depois de estar subindo aí bastante até. Então, é um dia que eu considero negativo porque é o mercado sentindo uma região de forte resistência e isso nunca é bom, perfeito? Então, para a gente se recuperar, eu acho que a gente precisa, enfim, ter o que não tivemos até agora, que é a tal da unidade, ou seja, quando você tem todos os setores olhando para o mesmo lado, isso sim faz um movimento com consistência, um movimento muito mais duradouro, que vai durar muito mais, muito mais duradouro, perfeito? Bom, vamos lá começar a responder as perguntas de vocês. Antes eu queria só mostrar aí os ativos do estudo de domingo que deram entrada, tá? É claro, com essa boa perspectiva hoje, tudo que eu separei da venda não teve nada que deu entrada só de compra. Deixa eu começar aí mostrando a compra que foi ruim, foi exatamente BBS E3, Então, ela deu compra aqui no rompimento de R$29,33 e acabou voltando um pouco. Então, nessa aqui a gente está no prejuízo, provavelmente vamos finalizar o dia no prejuízo, a não ser que tenha uma reviravolta impressionante aí nesses 15 minutos finais, perfeito? A BVMF ainda não deu compra, mas está chegando bem perto do ponto de R$12,60, é o ponto em que ela vai ficar interessante para a compra. A DTEX3 já passou do ponto até rápido demais, né? Mas, enfim, depois das 11, ela já estava mais forte e tal, não deu para pegar a operação, mas rompeu um ponto importante também, tem condição de andar. A Elete meia rompeu, mas como a gente espera às 11 da manhã, né? O que foi ruim para a DTEX foi bom para a Elete, a gente não comprou. De qualquer forma, estamos de olho nesses 11 e 11, ela passando daqui a gente vai com certeza comprar. E com a Trorial também chegou lá perto do ponto de compra, mas não deu, acabou voltando. Ficamos esperando ela aí no rompimento de R$38,00. Uma que deu compra foi a ESTEC, ela rompeu aí os R$13,35, ficou de lado o dia inteiro e agora deu uma acelerada nesse final. Muito bom para o sinal, né? Semana passada a gente tentou direcional e Iven, direcional não foi muito bem, em compensação o Iven foi ótimo, vamos ver se a gente acerta aqui em EZTC. E outra do setor que também deu compra foi exatamente Gafisa, também caminhando um pouquinho aí até no final do dia. Já falamos, mas San Martinho aí foi a que mais rodou, muito bom, né? Rompeu inclusive o topo anterior. A HGTX acabou voltando, felizmente não deu compra, né? E a mesma coisa acontece com o Croton também, não conseguiu subir. E a última da compra foi exatamente Lame 4, rompendo um topo importante. Eu resolvi, fiquei aí no estúdio de domingo pensando, dou compra ou não dou compra, dou compra ou não dou compra, dou compra ou não dou compra, dou compra ou não dou compra. Dei a compra, vamos ver aí se ela consegue caminhar bastante a partir desse ponto, perfeito? Bom, vamos lá. Tem alguma pergunta aí que está presa ou está funcionando aí? Está ok? Então, pessoal, fique à vontade para fazer as perguntas aí dos ativos que vocês estão querendo dar uma olhada. Talvez aqui para mim esteja travado. Será que é isso? Porque não teve nenhuma pergunta desde a hora que eu cheguei aqui. Está funcionando? Deixa eu dar um refresh aqui. Vamos lá, está certo. Vale está mortinha, né? A pergunta, né? Está na lama. Será que fez fundo? Ah, isso nunca dá para saber, né? Mas o que a gente consegue enxergar com clareza aqui em Vale 5, né? É que ela tem tendência de baixa, né? Então, na tendência de baixa, comprar geralmente não é uma boa ideia, né? Você pode até acertar o fundo vez ou outra, o que pode ser pior até, né? Porque justamente quando você acerta o fundo, você acaba achando que tem o poder de acertar o fundo. E aí você vai tentar outras vezes e geralmente com mais vontade, com mais capital e acaba não dando certo, tá ok? Então, pode até ser o fundo de Vale, mas não tem nenhum sinal que mostre isso, né? Por enquanto, o sinal que Vale deixa no dia de hoje, né? Vamos só cortando aqui para a tela, para o gráfico. É sinal de falta de força. Quer dizer, durante toda essa evolução do mercado, a Vale tem caído e foi assim hoje também. Tem muita gente que gosta desse tipo de operação, sempre que o preço está chegando perto do fundo, entrar na compra com stop aqui embaixo, pode até ser esse o seu caso, enfim, está tudo certo, né? Mas eu não costumo fazer isso, não tem um histórico muito bom que mostre que isso faz muito sentido, perfeito? Se toca estratégia, couber esse tipo de operação, o stop está abaixo de 11,58, mas realmente não gosto da compra aqui não, tá? O Carlinhos está perguntando de Qualicorp. Vamos lá, Qualicorp continua bonita, a semana passada ela deu compra aqui no rompimento de 16,50, continua andando, pouquinho mais andando, pelo menos aí está positiva, né, o Carlinhos? Então, continua aí a posição, né? Eu acho que o que você pode fazer é melhorar esse stop, trazer ele aqui para baixo de 16,10, que já é o suficiente aí para ficar na operação em tendência, sem correr mais os riscos da operação inicial, perfeito? Brasfoods, bom, Brasfoods em tendência de baixa no gráfico diário, tentando subir um pouquinho no gráfico de 60, mas não tem conseguido, quer dizer, depois de uma queda aí de 25%, ela não consegue subir muito, né? Então, quem sabe preparando mais uma venda para a gente aí, perdendo esse fundinho aqui dos 55 reais, tá? Eu olho o prestativo aí, a mesma história da Vale, né? Eu não consigo enxergar a compra, eu só consigo enxergar a venda, eu confesso para vocês aí que tem uma dificuldade enorme de operar contra a tendência. Então, em Brasfoods, a única possibilidade que eu vejo é esperar o rompimento de 55 para pensar na nova venda, tá? Eu não vejo compra para ela por enquanto, tá? É LPL4, mesma coisa, né? Um ativo em forte tendência de baixa, aliás, deu excelentes operações de venda no estudo de domingo, a gente vendeu esse rompimento, depois vendeu esse rompimento aqui, enfim, ganhamos aí um bom dinheiro trabalhando com a venda e agora ela passando por um pouco de correção, é só a gente se preparando aqui para a hora de fazer a próxima venda, tá? Então, ativo também em tendência de baixa, por enquanto não tem nenhuma perspectiva aí com ela de compra, pelo menos, tá? Ela é TMEI, a gente vai comprar no rompimento de R$11,11, tá? Eu vou acreditar aqui que nesse rompimento a gente pode conseguir mais uma boa operação com ela. A gente já fez duas, fez aqui no rompimento desse ombro-cabeça-ombro, depois a gente comprou aqui quando ela corrigiu no gráfico de R$60,00, quem sabe a gente consegue mais uma operação com ela no rompimento de R$11,11, vamos ver se ela vai ter força durante a semana para se recuperar, tá? Bom, BBSE, eu quero muito que ela suba, tá? E vem aqui a R$34,81, mas ela fechando nesse ponto, ela volta para a consolidação, não precisa romper de novo isso aqui, para voltar a ficar bonito, né? Para quem já comprou, não tem o que fazer, é segurar o ativo, colocar o stop, seja o que Deus quiser, tá? Se você não comprou ainda, espera romper os R$29,33, porque é só acima desse ponto que ela vai dar adeus à consolidação. E aí vamos olhar RADL, é uma ação que consolida já há bastante tempo, O ponto com ela é R$44,30, que é o rompimento aí desses níveis aqui, né? Vamos lá, cadê a ferramenta? Tá aqui. Tá aqui, né? R$44,33, né? Enquanto não romper isso, tá em consolidação, tá? Acima desse ponto, quem pediu perna longa, né? Fica muito bonito, dá para pensar aí em compra do papel, tá ok? André, comprado em Natura, tá fácil aqui, tá na tela, tá? Então Natura, se você está comprado, aliás, não está na tela não, cadê? Ah, está aqui. Natura, agora está na tela, está na tela, Natura. Está aqui, né? Então o stop é abaixo de R$23,28 e o alvo aqui em R$28,18, tá? Se você já está comprado em Natura, eu acho que são esses aí os pontos para ela, tá? O que acha do dólar? Alan, o dólar, a gente já conversou com vocês aqui várias vezes sobre o dólar, né? Eu acho que o dólar tem tudo para fazer onda 3 para baixo no gráfico diário, com o alvo aqui em R$3,452, a gente estava observando o rompimento de R$3,800, né? Como um ponto forte de suporte, desde quando foi perdido esse ponto, a gente está acreditando em mais queda e para mim nada mudou. Na verdade, o dólar só muda se ele conseguir romper R$3,881, só aqui que ele vai dar uma indicação diferente para a gente aí de que pode voltar a subir, tá? QGEP3 é o próximo pedido, pedido aí do Fábio. QGEP para cima, alvos bem limitados, né? Mesmo que ela consiga ficar acima dos R$6,60, já tem resistência aqui no R$7, para baixo suporte aqui no R$5,85. Enquanto ela estiver nesse piolo aqui, eu não vejo a operação para fazer, tá? Eu acho que está vivendo um período bem complicado e a mesma coisa que vive Elbor, né? Elbor, enquanto não se livrar aí desses R$2,20, para mim não tem nenhuma boa perspectiva para ela, né? Tem um rolo danado nessa região, precisa conseguir romper isso, ô Fábio, para a gente começar a ficar mais animado com esse papel, tá ok? Depois é CPFE3. André, favor comentar CPFE, se tem tendência de alta. Tem, né? Ele está fazendo ondas bem curtas, mas tem tendência de alta sim, tá? Se está comprado no papel, o stop aí é abaixo de R$15,80 e se deseja comprar, você pode pensar nessa compra, ela rompendo essa região aqui de R$16,90, tá? Está interessante aí o papel, tá? Goal seria outra OGX, né? Goal é um exemplo de um monte de gente que quer comprar porque está barato, porque está caindo, que está na hora e ela continua a cair, né? Não sei se vai ser outra OGX ou não, né? São coisas bem diferentes, né? A OGX era uma empresa pré-operacional, né? A Goal não. Então, mas o que eu sei é que ela tem tendência de baixa. Enquanto estiver nessa condição, é muito mais fácil trabalhar na venda ou ficar de fora do que estar na compra, né? Isso com certeza é verdade, tá? André, Pomo 4 tem simetria para testar o topo? Vamos lá, Pomo 4. Foi uma das nossas boas operações aí dos últimos meses, né? A Pomo 4 reverteu tendência, rompeu essa linha de tendência. Eu gosto muito de observar, né? Isso aqui, a projeção de Fibonacci, né? E na reversão de tendência, eu acho que essas projeções são mais importantes do que os topos e fundos anteriores, né? Então, o que eu percebo aqui é que ela tem uma dor de cabeça aqui nessa região de R$2,50, tá? Então, para ficar animada e pensar em mais alvo para cima, quem sabe aqui perto dos R$2,70, ela precisa romper essa região que promete ser forte resistência, perfeito? É sempre esses pontos, quando você tem aí reversão de tendência, são os pontos que são muito respeitados pelo mercado, né? A gente tem até um exemplo hoje, né, de Alpa 4, né? Alpa 4, né? Então, para quem me acompanha, né, a gente estava falando exatamente de Alpa 4 nessa região aí de 100%, né? Então, ela fez onda 3 para cima, andou exatamente 100%, abriu com gap, eu falei, ó, se for para cima, pessoal, fica atento com R$10,50, mas ela nem conseguiu passar, já corrigiu, né? Então, essas regiões onde você tem aí essas projeções de Fibonacci são sempre resistência, tá? Então, fica de olho, opa, fica de olho nessa região aí onde o Palmo 4 está, porque é uma região que promete aí bastante dificuldade, tá ok? E aí, se passar R$2,70 é o próximo alvo, tá ok? MPLU 3, qual é o alvo de MPLU 3? Então, é um gráfico esquisito essa MPLU, mas está subindo, o que importa é isso. Eu só vejo resistência, talvez ela tenha um pouco de dificuldade que já ficou para trás aqui nesse ponto, e a próxima resistência para ela é por volta de R$38,90, tá? R$38,80, R$38,90, só aqui que você tem um pouco de dificuldade, tá? Ciel 3, bom, Ciel 3 eu tinha separado para venda, né? Durante todas essas semanas, na verdade, eu fiquei de olho em Cielo se perdesse os R$36,00, mas ela tem ganho força, né? Ela tem ganho força, mas ainda trabalha, investidor, em regiões de forte resistência, tá ok? Então, ela está batendo na média de R$72,00, que é resistência, se conseguir romper isso, tem esse topo aqui em R$39,00, depois aqui em R$39,80, ou seja, não faz sentido a gente ainda pensar em compra, ou começar a pensar em compra de Cielo, tá ok? Então, essa aqui, se não dá para vender, porque ela não cai abaixo dos R$36,00, eu não acho que dá para comprar ainda, tá? Então, precisa ter com ela paciência, tá? Bom, de natura, a gente já comentou, vamos falar aqui de TSA e Croton, tá? E TSA, aqui é o pedido aí do André, meu xará, e TSA 4, vamos lá, André. Bom, essa aqui foi indicação minha semana passada, como em todas as operações, a gente já saiu o que sai na sexta-feira, tá? Então, a gente começa a observar o stop que estava aqui embaixo, né? Eu acho que já, nesse momento, se tivesse ficado, até traria para baixo de R$7,50,00. E o alvo inicial da operação é essa região de R$8,07,00, tá? É aqui que se rompido deixa o cara que está comprado muito feliz, mas é uma região de fortíssima resistência, tá? E no caso da Croton, ela primeiro precisa passar R$11,00, tá? Antes disso, não tem, está em consolidação, não tem o que fazer. Passou os R$11,00, o stop abaixo de R$10,30, e o alvo aqui em R$13,10, são os pontos aí que eu vejo para a Croton, tá? Vamos lá, o alvo a gente já falou, o pomo 4 também, o bif 3, vende já? Ah, pois é, trader, bif 3 é a que está mais feia do setor agora, né? Mas eu acho que eu perdi o ponto da venda. Na verdade, nem teve um ponto bonito para a venda, né? Por JBSS, né? Tem um gráfico muito mais interessante, se ela perder esse fundo aí, você consegue posicionar bem o stop, você consegue enxergar o alvo para baixo. Mesma coisa de Mafrig, né? Também é um outro setor que está com dificuldade, se ela cair e romper fundo a partir daí, você consegue enxergar um ponto bom para colocar o stop. Mas bif 3 eu não vi, eu não venderia ela agora não, tá? Eu acho... É um gráfico bem difícil para pensar em venda. O ideal em bif 3 aqui seria ir em um teste de topo, quem sabe isso aqui, tá certo? Para que a gente tenha aí um alvo maior para pensar nessa onda aqui para baixo e um stop também mais curto, tá? É um gráfico ainda que não me sinto à vontade para pensar em venda não, tá ok? Vamos lá, o próximo. O próximo é... Igual, a gente já falou... M-dia 3. M-dia 3. M-dia 3. M-dia 3. Vamos lá. Bom, muito bonito, né? M-dia rompeu essa região. Para quem está comprado, parabéns, tá, Roberto? Boa operação. Eu acho que você pode pensar no stop abaixo de 71,60. Já dá para ficar aí posicionado na operação, tá? Está bem bonito. Bem bonita mesmo, tá? Eu não vi essa aqui. Se tivesse visto, é a minha cara, né? Adoro situações como essa aqui de reversão de tendência. Dá para imaginar um alvo bonito para o papel, né? Porque olha só, você tem aí onda 1, onda 2 e onda 3 com alvo lá em 86,67, tá ok? Parabéns aí. Bonita entrada, tá? Oi, André, tudo bem? Tudo. A Alpa 4 caiu bem hoje, mas estava em tendência de alta. Para quem está comprado, segura, é por isso que é muito importante você ter sempre o stop colocado, né? Porque, veja só, a Alpa 4 fez uma onda 3 bonita. A gente falou dela várias vezes dessa onda 3 aqui, né? Então, ela chegou no alvo. Não dava para deixar isso aqui sem stop e para ver o negócio devolvendo tudo e a gente não stopar a operação. Por isso que é sempre bom ter o stop colocado, tá ok? Tem notícia do papel, sempre o mercado fica muito nervoso, mas eu prefiro acreditar na tendência, tá ok? Ela continua com tendência de alta, né? Então, se você for traçar topos e fundos, né? Você tem uma perna para cima, uma perna para baixo. Isso aqui é uma perna só, tá? Então, quando ela corrige tudo isso que ela corrigiu, ela está corrigindo uma parte só da alta dela, né? Então, continua tendência de alta, tomara que volte a subir a partir desse ponto. Mas eu reforço aí que a gente precisa sempre pensar em trabalhar com stop, não dá para ficar sem. Então, na pior das hipóteses agora, esse stop precisa ser abaixo desse ponto aqui, né? Abaixo aí de 8,65, que é o fundo de hoje, mas precisa ter um stop aí no papel, tá? Vamos lá. Marcão pedindo ODPV3, Odonto Prev. Putz, que é um gráfico difícil, né? É um gráfico difícil porque ela não faz pernas grandes. Deixa eu vir aqui para ODPV3. Isso aqui, assim, eu só gosto da compra dela no rompimento desse topinho, tá? Antes é comprar a consolidação, é uma coisa que não me agrada. E se está comprado, ou até mesmo se vai comprar, stop abaixo dos 10, tá? É um pouquinho abaixo desse fundo, um pouquinho abaixo dessas médias, eu acho que protege a operação. Quer dizer, enquanto estiver em consolidação, você fica no papel. Você só vai estopar mesmo se ela perder essa consolidação para baixo. Mas aí não vale a pena mesmo ficar, tá ok? SUSB5 é outra que eu não consigo comprar, eu olho para esse papel e só penso em venda, 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 venda. Até porque ela está fazendo topos e fundos descendentes. Mas hoje teve um bom dia, tá? E aí, é claro, né? Já acima desse ponto já muda muita coisa. Se você comprou esse top aí abaixo de 15,50, eu acho que já é o suficiente. E aí, é claro, eu tenho que dar um boot na cabeça se ela ganhar esses 18,65. Acima disso, realmente fica interessantíssimo aí para voltar a pensar em compra, tá? Vamos lá. Embraer em BR3 é uma que a gente indicou semana passada no estudo de domingo. Continua de vento em popa, vamos torcer para ela romper esse topo. E rompendo o topo, abre alvo lá para os 32, né? Que é a projeção de toda essa correção aqui, toda essa consolidação para cima a partir desse rompimento, tá? É um gráfico bem desafiador, mas muito bonito. A gente fez duas compras em Embraer, a primeira no rompimento dessa consolidação e a segunda na semana passada aqui, tá? Pena que a gente já saiu, né? Deu pouco dinheiro porque saímos na sexta-feira, mas enfim, está bem bonita a Embraer também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver como é que está fechando o Ibov, né? Se está melhorando. Está do mesmo jeito lá. Não fechou bem, não. Na verdade, a gente teve a grande chance aí de se livrar dessa região. Eu até falei ontem no estúdio domingo, né? Que para cima disso, se a gente conseguir se livrar dessa linha de tendência de baixa, né? O próximo, Álvaro 49, 350 e acima disso estava liberado, né? Estava tudo bonito, tudo muito interessante. Mas não foi hoje, vamos ver se vai ser amanhã. Eu preciso encerrar aqui porque daqui a pouco tem a Equipe Trader fazendo o fechamento de mercado. Mas volta amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã. Aliás, estou preparando hoje, vou embora mais cedo para preparar. Amanhã tem a quinta palestra da série Se Afastando da Manada. Já adiantando, convidando todo mundo a participar. A gente vai falar sobre estratégias para ganhar com o mercado em queda. Tomara que a gente aprenda e não usa essa estratégia durante um bom tempo. Tomara que a gente venha para o mercado de alta, perfeito? Desde já, um grande abraço e até amanhã, às 9 da manhã, na abertura do mercado aqui, na InfoMoney TV. Tchau, pessoal. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho